Eu praticamente nasci em uma biblioteca. Meu pai, o juiz e escritor Otaviano Nello, destacado para várias cidades do interior do Amazonas, carregava como parte maior da sua bagagem uma biblioteca encaixotada. E os filhos que o acompanhavam, muitas vezes, manuseavam esses livros com toda liberdade. Inclusive, ele nos ensinava a manusear os livros. Como ele escrevia sempre, eu, por osmoso, passei a produzir também. Eu lia muito. Desde criança eu leio livros clássicos, livros, autores brasileiros, alguns alunos franqueiros, alguns regionais, pelos quais ele tinha uma grande admiração. Metério Cabrini, Leandro Jorge, Romero Cantuí, os poemas publicados através de formais. Então, eu me inspirei nesse trabalho, nessa facilidade que eu tinha no manuseio da biblioteca. E comecei a ler tudo o que aparecia lá, o que eu achava interessante. Daí surgiram meus primeiros versinhos, minha primeira produção, até incluí-lo. Passados alguns anos, eu publiquei o meu primeiro livro, Lira Nascente. Depois vieram os outros livros. Fiz um... Escrevi o Minhas Vitórias Regias, escrevi Remanso. Depois do Remanso, veio Estreus do Meu Caminho, depois de Estreus do Meu Caminho, veio Pagminha de Crítica. E até hoje continue escrevendo.